Música As associações de moradores são entidades que lidam com as políticas públicas e sempre nós temos carências na questão da saúde, da educação, do transporte, saneamento Nós precisamos do Ministério Público, muitas das vezes, para defender os direitos, defender as ações que elas não são atendidas no momento em que o Estado deve nos atender e no momento em que nós não somos atendidos, nós procuramos o Ministério Público Música